Música 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 Como é que eu vou brincar Sem você Tendo a rua Se não me enxergar Sempre tem Tentando com ela Mas tu Sem a dor Não vou abrir Minha vida dela é melhor E você Ficar comigo Eu sou Esse mar Esse amor Eu sei Quando você vai chegar A dor Ficar Nosso Deus Sem errar A vida dela é melhor E chora com a conta Não vou abrir Se não vai não Se não vai embora Se não vai não Se não vai não Se não vai não Se não vai não Se não vai embora Se não vai não Se não vai não Se não vai começar Se não vai não Chora com a minha vida E eu Canta aí Canta aí Se não vai não Chora com a minha vida Se não vai não Não vai não Tentar aí Amém. Amém. Amém.